Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um body splash que já faz um tempão que tá aqui na minha coleção e que eu não poderia deixar de trazer uma resenha falando tudo que eu sinto com esse body splash, todas as minhas percepções aqui no canal pra vocês, que é o Dream Doce Tarde do Boticário. Gente, essa fragrância foi uma fragrância descontinuada já, tá? Só que eu queria trazer aqui pra poder falar pra vocês tudo que eu acho e que ainda encontre ele pra comprar. Gente, eu vi ainda essa semana que ele ainda está à venda na Shopee e no Mercado Livre algumas lojinhas lá no Mercado Livre você ainda encontra. Então assim, eu já não ia trazer mais resenha dele, eu ia trazer só nos adinhos da semana. Então eu preferi, optei por trazer uma resenha pra vocês pra eu poder falar o que eu sinto dele, que de repente vai o que vocês acham pra comprar aí e querem saber certinho como é a fragrância. Gente, que delícia de fragrância. Eu acho assim, uma pena o Boticário ter descontinuado essa fragrância. Tantos perfumes aí que nem, né, são tão simples aí pra poder descontinuar, que muitas pessoas nem se importam tanto e eles descontinuam os perfumes mais queridinhos do pessoal aí, né gente? Gente, eu me apaixonei com esse perfume, a primeira borrifada foi um dos primeiros da linha que eu comprei. E ele contém 200ml, eu paguei na época, gente, foi uma promoção que teve, 45 reais eu paguei nele. Então quando eu comprei eu já fiquei assim, com a anteninha ligada, né? Eu falei, meu Deus, será que vai descontinuar? Porque quando chegou aqui em casa, gente, eu me apaixonei pela fragrância. Eu comprei no site do Boticário, faz tempinho já, gente, acho que faz uns dois anos mais ou menos. E eu uso ele um pouquinho com dó, tá? Porque como eu fiquei sabendo que ele saiu de linha, então eu tenho medo de acabar e eu ficar sem a fragrância. Mas agora que eu vi que tem em alguns sites, eu vou estar até comprando pra deixar de backup aqui pra mim, porque eu amei essa fragrância, é uma fragrância deliciosa. Gente, ele tem a cara do verão, a cara, assim, de fim de tarde. Pra quem gosta de coisa doce, vai amar, porque eu acho ele um docinho, assim, delicioso. Ele é pra formiguinha, sim, tá, gente? Eu acho ele bem docinho. Gente, como eu gosto de coisa, o Gourmance, eu falo pra vocês, né? Que eu sou apaixonada em fragrâncias Gourmance, doce. Quando a gente chegou aqui em casa, eu fui à loucura com essa fragrância. Me arrependi de não ter comprado ele antes. Porque é perfeito. Teve um tempo, assim que ele chegou, eu tava usando ele direto, direto mesmo, só usava ele. Aí, depois eu dei uma maneirada, né, porque eu falei, não, se acabar, se acabar eu vou ficar sem, então não dá pra poder ficar usando direto. Mas sempre que me bate a saudade, eu pego ele pra usar. Delicioso, tá, gente? Ele tem um açúcar caramelizado aqui, tá? Não fala nas notas, mas eu consigo sentir algo meio caramelizado, uma açúcar, uma pera caramelizada. Gente, uma perfeição de fragrâncias. Sem dúvida, acho que é um dos melhores da linha. Eu gosto muito da linha Dream, né, do Boticário. Eu tenho todos aqui na minha coleção. Mas esse aqui, ele me conquistou de um jeito, assim, que vai deixar muita saudade, sério. E eu acredito que muita gente aí é apaixonada nessa fragrância, que vai sentir falta dele, né? Eu acho o custo-benefício, eu achei, né, que foi muito bom, porque R$45,00 que eu paguei e ele 200ml. Eu vi na Shopee por R$60,00, R$69,00. Não, foi R$67,00 eu vi na Shopee. Então, ainda está no preço legal, né? E eu vou falar um pouquinho das notas que eu tirei lá no site da Fiagrante pra vocês, tá bom? Lá fala que ele tem, nas notas de topo, bergamota. Que ele tem mérole. Na rota de coração tem peônia. Paradisônia, eu vi lá que é uma flor isso. E na rota de base tem sândalos e cedro. Então, assim, gente, ele não fala em momento nenhum que tem pera, que tem algo caramelizado, mas eu consigo sentir algo doce, caramelizado nele, assim, sabe? Muito, muito gostoso. Ele tem uma flor aqui, que eu acredito que deve ser da peônia. Muito gostoso. Essa outra flor eu não conheço, tá, gente? Então, eu não posso dizer pra vocês que ele, né, tem esse cheirinho, porque eu não conheço. Mas, gente, sério, tá? Uma perfeição de fragrância. Uma pena mesmo o Boticário ter descontinuado dessa fragrância aqui, porque é maravilhosa. Sem dúvida, sim, é uma das melhores da linha. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra estar recebendo mais vídeos como esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.